Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Spino Raptor E eu ainda estou com aquela galerinha do episódio anterior Caso você não tenha visto o episódio anterior, eu sugiro você assistir Tá aí em cima certinho pra você, é só ir lá Bom, já tá ficando escuro agora, a gente ainda tá machucado E eles tão correndo atrás de um herrerasauro, nossa! E ele já passou mordendo aqui Vou mandar ameaça pra ele Tá correndo lá, ó É, ele é muito rápido o herrera, não tem como pegá-lo Ó, o outro tá tentando, né? Foi atrás E aqui tem um Diablo e outro Spino Raptor Esse aqui é mais douradinho Vou mandar amizade pra ele Opa, e aí? E olha só Mandar ameaça pra aquele Diablo? Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá paradão ali, ó Não quer nem saber de batalha Eu vou me afastar, ficar junto ali do ninho Porque a gente tem que protegê-lo Até porque já fomos atacados agora há pouco por um herreira Pelo lado bom, a nossa família tá aumentando aqui dos raptores A gente já tá ao todo com cinco Aquele herreira eu acho que ele foi embora agora de fato Mas tá todo mundo meio que atento Doze segundos depois Olha só quem voltou aqui, ó Ó Ah, ele me enxergou Eu achei que ele não tinha me visto Ó, tá correndo, galera Aí, aí, aí Peguei Acertei Nossa, ele tá tentando pegar aqui Mordeu ainda? Não acredito Esse herreira Ele tá muito abusadão Ele já passou, mordeu Agora passou e mordeu de novo Ele quer pegar os filhotes Só que felizmente ainda não nasceram Ainda bem E o bom também é que eu já tô me recuperando Então daqui a pouquinho a gente pode lutar grandes batalhas Nossa, a nossa fêmea tá sangrando demais Esse ataque sinistro aí do herreira Caraca Tá custando caro Daqui a pouco a fêmea falece É, a gente tem que ficar atento mesmo Eu acho que eu vou ter que procurar comida até De repente saí averiguando aqui no território Pra ver se a gente encontra algo E aí E de pouco em pouco Trazendo pro ninho Eu acabei me afastando um pouquinho aqui Do nosso território Do nosso clã Pra tentar encontrar aquele herreira E acabei encontrando ele Pra falar a verdade Ele passou correndo aqui E eu tô tentando pegar ele Só que ele é muito pequeno E isso complica pra gente Na verdade eu não me afastei muito do território Ele tá mais pra lá Agora eu vou voltar aqui pro nosso ninho Não quero deixar ele desprotegido Ó, temos seis Espinoraptores Aquele lá de baixo E nó cinco aqui Então tem bastante protetor O problema é que o herreiro é muito rápido Então Pra atacar ele direitinho Assim rapidamente É complicado Essa não Olha quem voltou É o Alossauro Ele tá bem ali ó O Alossauro que me deu uma mordida sinistra Tudo bem que eu dei bobeira Né, mas Ih, rapaz Não vai, não vai, não vai Calma Não precisa lutar com o Alossauro Vamos dar amizade Vamos ver Ó, amigo, Alossauro Amigo Ai Manda ameaça Isso aí Colou atrás dele Tô mordendo, beleza Vou tentar ajudar aqui Caraca, ele foi no ninho, velho Oh Não Nó, mordeu Aí deu uma mordida nele Vou afastar ele da carcaça Pelo menos isso, né Aí Vamos tirar ele da carcaça Tá, acho que ele não vai sair Nosso ninho tá aqui E o Alossauro Conseguiu Nó, agora que eu percebi Ele devorou o pai das crianças Bom, é a natureza, né Então eu vou deitar aqui do lado E aí, fêmea Beleza? Os ovos já estão 100% O que é muito bom A gente pode ter qualquer filhote agora Agora eu acho que até vão nascer Pra falar a verdade Vamos ver Será que vai ter um pequenininho aqui? E acabaram de derrotar o Alossauro Não sei como Eu nem vi direito Eu acho que o Alossauro Tá com sangramento Aí colaram atrás dele Oh, o Herreira aqui Chegou o Alstra também Sai pra lá, Herreira Tem amizade contigo, não Sai pra lá Tá brabo, coitado Ah, atacou o nosso ninho, né Vamos comer aqui a carcaça, então Aí vamos devorar tudo Aí depois a gente vai ali pro ninho Até porque eu tô com fome, né Tem que se alimentar Vamos tomar uma água Também pra deixar 100% E aí dá mais uma averiguadinha Aqui no território Acho que o pessoal conseguiu ali Dar conta do Alossauro Rapidamente Porque como eu falei Ele tava sangrando Então ele deveria tá já Numa tela 1 ou 2 Porque ficou em pé, né Durante a batalha E alguém colou nele Eu não vi mesmo Porque eu tava distraído Bom, e acabou de chegar Mais Spino Raptores E agora eles tão correndo aqui Caraca Na moral A gente tá cheio de Spino Raptor Vamos ver Será que tem um filhotinho aqui? Vamos ver Vai nascer Oh Passou o Herrera de novo Ah, vou pegar Agora eu pego Nossa, eu sou em alta velocidade Vou pegar Vou pegar Ah não Vem aqui Herrera Agora tu vai ver, cara Isso Vou ter que pegar, menino Tô colado Ah, teve sorte Que eu fiquei cansado É, a gente não pode Ficar se afastando demais, né Porque pode acabar Que o Ninho seja atacado Como aconteceu ali Com o Alossauro E também tem o Herrera Ó, cheguei aqui no Ninho Ainda não tem filhote E pelo que parece O... Chegou um outro macho Agora ele tem uma Cicatriz amarela Na cara Mas é muito parecido Com aquele anterior Opa, será que ele voltou Aqui a reencarnação? Pode ser Vamos comer mais um pouco Aqui, ó Perfeito E ó o Herrera aqui Ó o Herrera aqui Tá indo pra lá Vambora, vamos dar a volta Vou tentar pegar o Herrera Tá bem ali, ó Ó, vou eliminar ele Chega, Herrera Acabou a sua tirania Pelo que eu vejo Ele ataca nessa região aqui, ó Ele vem correndo Vai e volta Então eu acho que eu vou ficar Mais ou menos por aqui Olha o Herrera ali Ele não me viu Tá, passou pra lá Beleza Muito bom Vamos deixar Ele foi lá morder Ele vai passar aqui, ó Aí a gente sai correndo Peraí, já foi atrás ali Ok Agora, galera Olha, tá aqui no meio do mato Vamos lá, vamos lá Ó, tá bem ali, ó Peraí, peraí Fica agachadinho Agora foi pro outro lado, velho Sério Eu acho que eles conseguiram Afastar o Herrera Porque eu não tô vendo mais ele Eu já dei altas voltas aqui Até agora nada Conseguiram afugentar o menino Bom, o nosso ninho ainda tá aqui Infelizmente não tem filhote nenhum Aqui dentro Acabou que o Herrera destruiu os ovos Pelo que parece Ou não conseguiram invitar ninguém O que é possível Bom, vamos ficando por aqui então, né Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Divertido E olha só Derrotaram o Herrera, velho Caraca Eu achei que a gente tinha expulsado ele Mas não Ele voltou E ainda foi derrotado Caraca Que plot nesse final, né Muito épico Agora sim, galera Eu finalizo aqui E eu espero que vocês tenham gostado Então não esqueça de deixar o seu likezão E olha Tem um Galimimus aqui, ó Eita, nossa Galimimus é um brabo Ficou brabo que eu mordi ele Tá na minha amizade agora Fica tranquilo, Galimimus Foi no susto Bom, então é isso Valeu a todos Até mais e tchau Fui Tchau